Provavelmente você deve estar pensando que eu enlouqueci, né? Mas não, na verdade, eu só estou seguindo a última tendência do mundo da moda. Isso mesmo, eu só estou copiando meu novo ídolo, gente, Graciane. Ela ficou super famosa por causa das fotos pra lá de engraçadas postadas no Facebook pela filha dela. Veja só. Bom, e agora a Ju, que também é repórter aqui do Hora do Faro, vai contar pra gente como foi a participação da Graciane e dos seus quatro filhos no quadro Mudando de Vida. E aí, Ju, como é que foi conhecer essa figura? Foi muito especial. A Graciane é uma mãezona mesmo. A gente foi até o Rio Grande do Norte conhecer de pertinho a realidade dela e da família e ver que ela, apesar de toda essa alegria que ela passa nas fotos, nessas fotos inusitadas e diferentes que ela tira, por trás disso tem uma mãezona mesmo, sabe? Tem um intuito atrás disso, que é trazer alegria pros filhos. E aí a gente já fez a transformação visual dela, que o Mudando de Vida faz isso. De cara, a gente já muda ela visualmente. E aí, dá uma dica pra gente como é que ela ficou bonita? Mudou muito? Muito, muito, muito linda, gente. Ela tá elegantérrima. Não, muito elegante, linda. Eu tenho certeza que agora as fotos vão ser bem mais legais. Mas fora a transformação visual da Graciane, o Mudando de Vida também tem muitos prêmios, não só pra ela, como pra família. Só que, pra eles levarem esses prêmios pra casa, as filhas da Graciane vão ter que passar por uma prova no palco, gente. E pensa numa prova difícil. Dançar, você acredita? E o que elas vão dançar? Uma música do Amado Batista. Gente... Não tem nada a ver com a época delas, né? Não, a Graciane é fãzona do Amado Batista. Elas estão meio nervosas e tudo mais. Inclusive, elas estão no camarim aqui do lado. Você pode dar uma palavrinha com a época, né? Lógico, a gente vai lá falar com elas, ver como é que tá, né? Um pouquinho. Você vai lá, Nath? Vai lá, vai lá. Depois você me conta, viu? Tá jóia, beleza. Obrigada, Ju. Vamos lá. Oi, meninas. Tudo bem? Como é que você chama? O Âniga. O Âniga? Isso. E você? O Êniga. Ó, é muito parecido. Agora conta pra gente como é que tá sendo a participação da sua mãe. Vocês não viram ainda como ela está, né? Ainda não. E aí, o que você acha? Que ela vai estar muito linda? Eu acho que ela vai ter uma gatona. Ela já é bonita, né? Ela é muito linda também, mas a gente não consegue imaginar ela de outra forma. Estão prontas pra ir pro palco dançar? O Brasil inteiro vê? O mundo inteiro vê? Agora eu acho que sim, mas no começo foi bastante difícil, porque a gente não sabia dançar. A cada minuto que passa, a ansiedade é maior. Como é que começou essa história de tirar fotos inusitadas? E como é que isso espalhou tanto pelas redes sociais? Começou numa foto que ela mandou tirar, em cima de uma pedra, ela subiu. Começou daí. Ela se animou, viu que os meninos sorriram, achou bonito, gargalharam que só. Aí começou a tirar mais, né? E de todas as fotos que ela já tirou até hoje, qual foi a que alegrou mais os meninos? A do fogão. A do fogão? Gente, é engraçado mesmo. Vai dar tudo certo, ela vai ficar maravilhosa. Vocês vão conseguir cumprir a tarefa de hoje, muito lindas. E vai ter muita surpresa no palco, vão ganhar todos os prêmios. Então não percam, nesse domingo, na Hora do Fábio. E vai ter muita surpresa no palco.